Música No Tag Games de volta E gurizada como vocês sabem o canal ta voltando aqui com tudo E dessa vez vai sair a tão esperada copa de youtubers A copa da PestinBR Pra quem ainda não sabe quem é a PestinBR A PestinBR é um grupo de youtubers que faz conteúdo de Pro Evolution Soccer Focadamente Se é que isso é a palavra Então gurizada Aqui vai ter uma copa onde vão participar os canais da PestinBR Sendo eles os canais que tem Playstation 4 Os canais são Oziel que vai jogar com Atlético de Madrid Já se inscrevam nos canais de todos que eu falar Não se esqueçam Então Oziel com Atlético de Madrid O segundo canal é o Xamangames Que vai estar jogando com Borussia Dortmund O terceiro canal é o meu Que eu vou jogar com o Chelsea no Tag Games O quarto canal é o The Games Play Que vai jogar com a Juventus O quinto canal é o Dedeco BR Que vai jogar com o Liverpool O sexto canal é o AF Gameplays Que muita gente deve conhecer aí né Que já tem mais de 300 mil inscritos Que também já participou aqui do canal Já fez diversos vídeos e lives juntos Jogando com o Manchester City E com o PSG vai jogar o New Gamer BR Também todos aqui parceiros do canal gurizada Então a copa vai se passar da seguinte forma Vai ser pontos corridos Onde todos vão enfrentar todos Tá, mas são sete Como vai ser essa situação? Como que vai ficar um sobrando? Isso mesmo O torneio vai começar no dia 25 de fevereiro E a partir dali todos os sábados Às três horas da tarde Ou seja, às quinze horas Todos os canais vão estar postando o vídeo Dia 25 vai sair a primeira rodada Que vai ser Manchester City vs Chelsea Que é eu contra o Afonso Gameplay A outra partida é PSG e Juventus Onde é o New Gamer BR e o The Games Play E a outra partida é Borussia Dortmund E Atlético de Madrid Que é o Xamã Games E o Oziel lá do canal dos boleiros Então vai ficar sobrando quem? Vai ficar sobrando o Dedeco Porém na segunda rodada Quem vai ficar de fora Vai ser o Afonso E assim por diante Cada rodada fica um de fora Porém vão ter aí todas as sete rodadas Beleza? Entenderam galera? Então seguinte E depois como é que termina? Quem se classifica? Como é que acontece? Os quatro primeiros se classificam Onde o primeiro joga contra o quarto E o segundo joga contra o terceiro E aí vão ser feitas as semifinais E depois a final E também vai ter o jogo aí Da disputa para o terceiro lugar E vai ser todos os canais Postando sempre os vídeos no sábado Às 15 horas Então eu espero que vocês acompanhem essa copa Vai ser a primeira do canal Do canal não Vai ser a primeira da PES Team BR toda Então espero que vocês gostem muito Porque se der resultado Se for bem positiva Dar um feedback bacana O pessoal se inscrever Curtir Comentar Compartilhar Ajudar Realmente Dar motivação para a gente continuar A gente vai trazer mais Jogos juntos Copas juntos Então espero que vocês aí Acompanhem E deixem aquele gostei E divulguem bastante Beleza? Então o link dos canais Vão estar todos na descrição Passem lá Se inscrevam em cada um deles Porque a copa vai se passar Em todos os canais Sendo uma partida Em cada canal Sempre Todas as rodadas Até a final Beleza? Então espero que vocês Se inscrevam no canal Se vocês vieram pelos outros Então deixem o gostei E também Compartilhem o vídeo E os vídeos Da copa toda Beleza, gurizada Ah, outra coisa Você deve estar se perguntando Cadê o Forrest Gump? Cadê o Nandulek? Que são dois canais grandes Então O Nandulek Ele não tem internet suficiente Para poder jogar online Infelizmente, cara Ele ia participar E o Forrest Gump Também foi convidado E ele não pôde participar Porque ele vai estar viajando E não vai ter tempo De participar Mas em umas próximas copas Ele falou que vai participar Sem problemas nenhum Beleza, gurizada E o resto da equipe Da Peste BR Não vai poder participar Porque não tem PS4 Um são PC Outro é Xbox Então por isso que não vai ter Os outros Beleza? Então é isso aí Nos vemos na copa Nos vemos no próximo vídeo Sejam todos muito bem-vindos A quem chegou agora Aqui no canal Um forte abraço a todos E falou E galera Jogos digitais É com a Game On Digital Store Lembrando aí vocês PES, FIFA E qualquer outro tipo de jogos De Playstation 4 Do Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O WhatsApp vai estar aparecendo Aí da tela E também vai estar Na descrição Entrem em contato O nome da loja É Game On Digital E vocês vão estar falando Com o Paulo É só vocês entrarem Em contato com ele E falar que Vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços